Quando eu não puder desabar a minha vida Quando a minha perna não puder me aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba e trago a quem mereça usar Eu vou ficar no meu tudo criando Minha escola pra dentro ganhando Mais um carnaval O que, o que? Antes de me despedir Deixa o samista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samista mais novo Eu quero ouvir o meu amigo cantar Não Não deixa o samba acabar O que? Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente só E não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar